Vamos falar agora do combate ao fumo, porque apesar de que o número de fumantes no Brasil caiu muito, muito mesmo, o fumo ainda provoca muitas doenças. Só pra você ter noção do quanto ele é nocivo, é a terceira causa de mortes no Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Apesar de ter diminuído o número de fumantes. Vamos ver a reportagem. O cigarro faz parte da rotina de um a cada dez brasileiros. Uma dependência química e até mesmo psicológica que torna difícil a decisão de parar de fumar. A gente precisa pensar que a dependência do cigarro é a dependência da nicotina, que é uma substância psicoativa que traz prazer, né? Então, às vezes, a pessoa precisa canalizar uma emoção que é um pouco mais negativa no cigarro. Então, é importante a gente pensar quais são os momentos do dia que eu mais fumo. É um momento de mais estresse, é um momento de mais ansiedade. Um levantamento feito em todo o Brasil entre 2006 e 2019 mostrou que, nos últimos anos, o número de fumantes no país caiu quase pela metade. Pessoas que se livraram do tabagismo e dos problemas causados pelo vício. O cigarro tem cerca de 3 mil substâncias, né? Nós podemos destacar a nicotina, que além de ser a substância que causa dependência química na pessoa, né? Ela começa a fumar, daí algum tempo ela precisa da nicotina pra tocar a sua vida, porque a nicotina passou a fazer parte dos neurotransmissores dela, né? Do estímulo pra vida dela. A nicotina, além da dependência química, tem efeitos farmacológicos no organismo, ela acelera os batimentos cardíacos, ela leva a uma contração dos vasos sanguíneos, levando, pode estar no componente de uma hipertensão arterial, né? Leva ao risco de arteriosclerose, que é doenças das artérias, um entupimento das artérias, né? De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o tabagismo é a terceira maior causa de mortes que poderiam ser evitadas. E é justamente pra chamar a atenção pra isso que o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado. O tabagismo está relacionado a uma série de doenças e a preocupação com a saúde é justamente um dos principais motivos que levam as pessoas a abandonarem o vício. Eu vou conversar agora pela internet com o publicitário NET Assunção, aqui de Divinópolis, que chegou a fumar 60 cigarros por dia. E depois de um susto, viu que era hora de mudar de hábitos. Eu comecei a sentir uma falta de arco, muita falta de arco, pequenas coisas. O ápice foi uma reunião de trabalho, conversando com um cliente, que é até dono de uma farmácia. E eu fiquei intenso na reunião e eu comecei a ficar alpegante. Falei com ele assim, eu vou parar de fumar agora. Liga pra sua farmácia e manda me trazer pra mim um remédio de colar. E ele ligou e trouxeram. E ali foi o dia que eu... Foi uma exaustão. Eu cansei. José Adriano começou a fumar ainda na infância. E manteve o vício por quase 50 anos. Eu resolvi parar, né? Se não parasse, morria, né? Agora melhorou, né? Porque eu parei, tudo aí alimenta bem, a pressão alta normalizou. O médico explica que os efeitos negativos do tabagismo acompanham o corpo por muitos anos. Mesmo em quem resolveu parar de fumar. A pessoa parou de fumar. Com cinco anos que ela parou de fumar, ela já perde o risco para doenças cardiovasculares. Ela fica igual uma pessoa que não fumava, né? Que nunca foi fumante, né? Mas para câncer, por exemplo, vai levar 10 a 15 anos para ela ficar no mesmo nível de risco de um que nunca fumou. Há quase quatro anos sem fumar, Nete aos poucos recupera a saúde e diz que não sente falta do cigarro. Isso porque sabe como foi importante para ele ter conseguido abandonar o tabagismo. Engordei 16 quilos, estiquei, rejuvenesci, ganhei cor. E são fatos, é, eu brinco, mas é verdade. É unânime, as pessoas falam comigo, falam assim, você está bem, você está bem, você está bem. E na verdade é proveniente disso. Enfim, a vida é melhor. Muito melhor, pode ter certeza. É difícil parar de fumar? É, é muito difícil. Tem que ter muita força de vontade, né? Aquela situação que a gente fala, o vício em si tem que partir da própria pessoa. E você viu o médico falando, mesmo que você pare agora, ainda vai demorar um tempo até o seu organismo se recuperar. Então, quanto mais cedo você parar, melhor é. Por que não hoje? Por que não seja a partir desse momento? Coloca uma meta na sua vida, eu quero parar de fumar, eu vou parar de fumar. É de fato, é um dia após o outro. Chega um tempo que depois você simplesmente já vai ver que está liberto desse vício, né? Tenho certeza absoluta, a gente viu aqui inúmeros depoimentos, né? Do quanto que a vida das pessoas mudaram depois que elas pararam de fumar. E eu tenho certeza que a sua também vai mudar. Mas, Cláudia, é muito difícil. Ah, se for necessário, procure ajuda, procure uma orientação médica, se você não conseguir sozinho. Tem algumas coisas que podem ser feitas, tem alguns tratamentos, acompanhamentos que podem ser feitos. Mas, acima de tudo, tem que partir de você. É simplesmente você escolher um caminho diferente desse. Às vezes, busca algum meio, por exemplo, tem gente que fala, Ah, às vezes bebe uma cervejinha, na hora que eu estou bebendo uma cerveja, dá uma vontade de fumar, danada, não sei o quê. Mas, acho com uma balinha, sei lá o quê, né? Não pode ser também uma bala que vai te fazer mal ou vai te provocar diabetes depois também. Porque, de repente, a gente viu aqui o exemplo do NET. Fumava 60 cigarros por dia. Imagina o que é isso, minha gente? 60 cigarros e a maioria da sua composição, produtos químicos, nocivos à saúde. Imagina você anos ingerindo cigarros diariamente. Como é que fica o seu organismo, o seu pulmão, principalmente? E a conta vem depois. Ah, mas eu fumo a vida toda e não tive nada. Cada organismo é de um jeito. E mais tarde é que geralmente vem a conta. Você vai esperar ela chegar? E o pior é que, às vezes, depois, quando essa conta chega, a gente não consegue pagá-la. Porque nem tempo nós vamos ter. Então, às vezes, vai ser agora, nesse momento. Acabou de assistir a reportagem ou, na verdade, já acabou de tomar a decisão. Vou parar de fumar. Ah, deu vontade de fumar? Vai lá e toma um golinho de água. Água é saudável, pode tomar a qualquer hora. Começa a praticar um esporte. Ah, tá ansioso? Porque isso faz a gente, às vezes, beber, faz a gente fumar, por exemplo. Ansiedade. Ah, tá ansioso? Vai fazer um exercício físico, vai dar uma caminhada, né? Vai dar uma caminhada na praça, vai brincar com os meninos, vai ver um programa de TV bacana, né? Vai mexer no zap aí, conversar com os amigos no grupo. Distraia. A U.W. A U. A U. A U. A U. Obrigado.